Fala senhor, ó, slide malandro, slider, agora vai, não é treta hein, pelo amor de Deus, só vamos escutar um pouco sobre esta peça, porque se não fosse por isso, esse vídeo não ia acontecer cara, se não fosse isso aqui, quando essa câmera caiu no chão, né, então esta é a frase que está no título, e esta é uma frase com a qual a gente vai trabalhar sobre este item, porque se não fosse ele, senhores slider, aquele vídeo gostoso, slide macio, vou tentar de uma forma rápida explicar porque vocês gostam quando fica mais, deixa eu dar uma centralizada aqui, acho que agora sim, né, tá legal, tranquilo, show, meu poder de síntese está melhorando muito, vou tentar simplificar este vídeo, o slider, senhores, com aquelas analogias que vocês gostam comparando bem, não sei se vocês pegaram essa época, na minha época, quando você ia no colégio, eu tinha o uniforme, então a gente era mais tempo no chão que em pé, né, então a gente se arrastava, molecada, brinca, joga carrinho, e aí você ficava no chão direto, e as calças rasgavam, né, você se machucava e tal, o que que nossas mães queridas faziam? Fazer um recorte de couro, ou de lixa, sei lá, eu colocava, costurava por cima do uniforme, no cima da calça, no joelho, nos cotovelos e tal, não sei o que, eu não sei se vocês pegaram isso, eu peguei, o que que era aquilo? Aquilo era justamente para conservar o uniforme, para conservar a tua pele, né, se você arrastasse o joelho no chão, não dava aquela, sabe quando esquentava, aquela queimadura, né, rasgava aquilo lá, colocava, costurava outro e zerava e tal, mas só que assim, se você caísse no chão muito forte, uma pancada, não ia deixar de estourar a tua rótula, quebrar um osso, etc e tal, não, ele só ia proteger de raladinho, leve, tranquilo, aquela poeira simples, é isso aí. O slider é mais ou menos assim, por exemplo, o macacão, você pega o macacão, ele tem a ombreira para fora, ou se você pega modelos mais antigos, eles não tem a ombreira, não tem, ele protege? Protege. O que que acontece com aquela ombreira, que é o slider? Faz com que você deslize mais no solo e não faça o couro ficar tão atrito, então você acaba tendo menos gripe no chão, então ele deixa você se lançar mais, assim, vamos dizer assim, sair mais rápido, ele desliza você melhor, para você não se machucar, só que não te livra de quebrar um osso, etc e tal, que dependendo da panca, vai embora. E o slider, senhores, é a mesma coisa, é que foi feito um marketing muito inteligente, foi colocado o slider como um deus, e aí tudo que acontece, se a moto tem slider, é por causa que tem o slider, então foi só isso que aconteceu, porque tinha um slider, ou então tudo aquilo que aconteceu, se a moto não tinha, aconteceu tudo aquilo porque não tinha o slider, não é verdade, tá? O slider, ele tem uma função de proteger a moto, entre aspas, uma queda que seja parada, uma queda, uma queda que seja sem piruetinhas, sem guia desnível no chão, tá? Por quê? Porque se ele vem deslizando no solo, e pega uma parte de grama, e é só de novo, ele decepa. Se ele pega uma guia, a moto vai bater na guia, vai pegar o bloco do motor e o slider vai descepar também, ou vai entortar, dependendo do tamanho da alavanca que é feita no slider, ele entorta, ele serve como um calço pra fazer a sua moto lançar pro outro lado. Então, assim, e um fato muito interessante é que, assim, se fosse tão salvador da pátria, o pessoal no MotoGP usaria, no Superbike usaria, etc e tal, não tô falando daqui do Campeonato 3 do Brasil, tô falando de um vídeo mundial. Pô, por que que os caras iam depender na carenagem, e se foder tanto, se é tão caro uma moto, né? Tô não falando de milhões ali, né? Um milhão de euros uma moto, etc. Imagina, os caras, pô, colocam o slider, gastam 500, conto, e é salvo a moto inteira, já pensou? Ô, que beleza, né, meu? Os caras são burros de não usar o slider. Claro que tem outras questões que não pode usar, mas se fosse tão importante assim, com certeza os fabricantes iam falar assim, não, amigo, a gente vai colocar o slider e acabou, entendeu? Eles fazem uma outra opção, que é a proteção do motor, né? Então, você compra uma tampa de motor mais existente, tá? Tem um modelo que chama Woodcraft, se você quiser dar uma olhada, ou Woodcraft, eu não sei se é assim, Woodcraft, no English People, ou se você tem até a GB Racing, que são tampas que você põe por cima do bloco do motor que resolvem, tá? O tanque é tanque reserva, ou não sei o que é não sei o que é reserva, o semiguidão é justamente o semiguidão pra quebrar e você colocar outro. Eu ainda vou fazer o vídeo da diferença do semiguidão, é que eu tô só com o original aqui, e aí depois quando chegar o outro, que eu preciso desmontar e tal, a gente vai fazer e vou te mostrar o porquê que é interessante na sua moto, você vai ficar confortável lá, dá pra dar um gary-gary, um fifty-fifty, entendeu? Você vai ficar feliz, mas deixa eu chegar o outro, volta no slider. Por exemplo, a Lander, tá? A Lander é uma moto que tem um motor estreito, a Lander é uma moto que tem um tanque estreito, A Lander é uma moto que tem um guidão desse tamanho, tem a pedaleira desse tamanho. Eu já caí algumas vezes com a Lander, inclusive na pista. Nunca pegou motor, nem quadro, porque antes pega guidão, espelho e pedaleira. Se você colocar um slider, ela vai continuar pegando guidão, espelho e pedaleira, e aí também o slider. Então de repente você gastaria, não sei quanto de slider, guidão, pedaleira e espelho. Às vezes é melhor ficar só guidão, pedaleira e espelho, entendeu? Porque o motor é estreito, o guidão é maior, as coisas são maiores. E com o slider, mesmo slider, você vai ter primeiro o guidão encostando no chão, a pedaleira e a pedaleira, etc e tal. Se não, caso contrário, é melhor você comprar um slider desse tamanho aqui, vai ser marcar guidão, já estava duas rodinhas laterais nele, e você fica com a moto equilibrada, aí é certeza que você não cai nunca mais. Tá bom? Então essa é a opção também. Por isso que em mototrail, vale muito mais a pena você colocar um mata-cachorro que um slider. Quando a moto tem um tanque grande, maior, que passa o guidão, ou um tanque que fica meio próximo do guidão, em esse caso ele vire debatente, o guidão acaba ficando na mesma posição, fica paralelo. Quando o motor ele é paralelo ao tanque, ou não sei o que, e aí você tem uma chance maior de ele pegar no solo um slider que seja desse tamanho, instalado aqui, imagina que está instalado aqui no quadro, e ele passa isso aqui dos dois, a chance de você pegar essas peças é menor, desde que na queda a moto deslize, tá? A moto deslizando, a velocidade baixa, a velocidade alta, ela vai deslizar, e se o pneu adere, que a borracha adere, a moto levanta e cai para o outro lado. Então não vai, quando ela vira para o outro lado, não vai ser esse slider que vai segurar, que vai pegar para outra coisa. E se ela cai em bicada para cá, vai pegar primeiro farol, bolha, etc, depois vai pegar o slider e vai vir deslizando. Se ela cair para cá, vai pegar primeiro o escapamento, depois vai pegar... Então o slider, ele é um item que ele resolve se a moto cair parada e olha lá, e aí você vai falar assim, ah, mas o estrago seria maior. Sim, mas a mão de obra de um cara para recuperar um tanque, um negócio desse tamanho e um negócio desse tamanho, é a mesma. Porque ele vai ter que refazer de novo, vai ter que pintar, tá? Agora é óbvio, se de repente com o slider não deixou o tanque furar, não pegou fogo, ótimo, o slider saiu. Aí se não fosse o slider, a sua moto ia pegar fogo, aí tudo bem. Só que lembrando que o slider, ele deve ter uma cabeça de nylon, assim, o meu é todo nylon, tá vendo? Tudo nylon. E aí vem o suporte aqui. Por que o nylon? Porque é justamente para a moto deslizar. Isso aqui é como se fosse a saboneteira que você usa no seu macacão, certo? Então isso serve para você deslizar, olha que beleza, ó. Ele não precisa ser da cor da moto, ele não precisa combinar com o meu caralho, ele não precisa combinar com o meu saco e nem combinar com o meu mamilo. Tem que ser funcional, tá certo? Outra questão interessantíssima sobre slur. Feito assim, presta atenção se o suporte dele é um alumínio aeronáutico, que é mais reforçado, tá? E que ele não seja uma alavanca gigantesca, tá? Uma chapa gigante que faz aquela alavanca ou faz um negocinho. Porque daí o que ela se... Ele acaba funcionando como o quê? Como um pé de cabra no seu quadro. Ele arranca o quadro fora. Ele arranca o bloco do seu motor fora. Ele arranca você fora. Ele mata você. Então ele tem que ser uma construção artesanal muito bem feita e muito bem estudada, tá certo? E a cabeça, nylon, tá? Então é isso que o slider é. Então para com essa porra que eu não aguento mais falar que se não fosse o slider, tá? Eu tenho vontade de pegar essa peça aqui e jogar no meu computador e quebrar ele no meio quando você falar que não foi o slider. Porque se fosse assim, irmão, caralho, eu não tinha gastado tanto dinheiro esse ano se não fosse o slider. E minha moto tem slider pra caralho. Às vezes é uma pequena diferença da interpretação pra realidade. E às vezes essa pequena diferença, você não nasceu pela bunda e teu nome não é bosta. Então você tem que saber que nesse ponto, o pelo, ele é muito importante. Ele pode fazer uma grande diferença na sua vida, tanto nominal, quanto pessoal, quanto funcional. Tá bom? Porque se você fosse fezes, ia ser muito ruim. Você não é, tá certo? Então é isso aí, senhores. Sliders, se não fosse você, seria quem? A parte boa, o slider, ele é interessante, sim, desde que a cabeça seja de nylon, tá? Desde que seja uma posição interessante, desde que sua moto tenha um tanque bem gordo, onde se você dão da batente, ele fica praticamente paralelo, o seu motor também. A chance de pegar ao solo é maior que a pedaleira, o escape, etc e tal. As próprias carenagens, né? As carenagens passam bastante, então elas vão pegar no chão. Então você tem um pelinho desse aqui, é interessante numa queda parada, num deslize rápido e tal. Vai machucar menos as peças, mas não vai salvar tudo. Tá bom? Então nesse ponto ele é interessante. Só. Mas se você não tiver como gastar com isso, gasta com um capacete, uma cacão, uma bota, tá certo? Lembra sempre da calça bordada com a joelheirinha. Se cair no chão forte, você quebra a rótula? Quebra. E se você só agachar e deslizar um pouquinho no sabão? Arranha, né? Tranquilo. Se não fosse o bordado, tá certo? Então senhores, um beijo. Fiquem com ele. Tamo together. O dedo tá quase lá. Eu já tô sem um negócio, tá? Não era pra tá, mas eu tô. Foda-se. E ó, olha o tamanho do bagulho. Ó. Eagles. É nóis. Logo menos tamo aí, filho. Férias forçadas. Férias assustadas. Falou.